O monitoramento do nível dos rios do Amazonas passará a ser feito com o auxílio de mapas de altíssima resolução, isso a partir deste ano. Quem tem mais informações é Luiz Rodrigues. O mapa será elaborado através do uso de drones e GPS de alta precisão e conterá informações de relevo e das zonas de risco propícias a alagações. A primeira cidade a receber a carta é o município de Humaitá. Em seguida devem ser mapeadas as cidades de Eiro, Nepé, Tabatinga, Coari, Lábia, Canutama, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Itacoatiara e Parintins. Os mapas servirão para auxiliar no monitoramento das cotas de referência de cada uma das cidades. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado Luiz. Agora a gente fala de esporte. Foi lançado hoje o Campeonato Amazonense de Futebol 2020. Semana que vem já tem jogo. O oficial do campeonato foi apresentada. Tudo pronto para começar mais uma edição do Barrezão. A competição abre oficialmente o calendário de futebol no Amazonas. As expectativas são as melhores possíveis. Se Deus quiser nós teremos o melhor campeonato dos últimos 12, 15 anos. Se Deus quiser. O centésimo quarto campeonato amazonense de futebol vai seguir com o mesmo formato do ano passado. Serão oito equipes que vão disputar entre si em dois turnos. As quatro primeiras passam para a fase semifinal. A primeira partida será entre Manaus Futebol Clube e São Raimundo. Na terça-feira, dia 21, às oito e meia da noite, aqui na Arena da Amazônia. No campeonato estão três clubes que participarão de disputas nacionais. Ainda bem que os clubes com irmãos no Campeonato Amazonense vão também estar muito fortes. Porque tem o Faste e o Nacional que vão estar na Série D. O Amazonas que vem aí. Não podemos esquecer de São Raimundo. Tem Iranduba. Legal, né? E saiu hoje no Diário Oficial do Município o resultado final da avaliação de propostas apresentadas a Manaus CUT para concessão de estruturas para 110 bandas, blocos e também festas de rua do Carnaval 2020. Ao vivo, quem tem as informações para a gente é o repórter Vitor Massulo. Boa noite, Vitor. Olá, Alex. Boa noite a você e a todos que nos acompanham ao vivo no Jornal em Tempo. O apoio da Prefeitura é da seguinte forma. A Prefeitura auxilia os eventos na sonorização, iluminação, palco de som, banheiros químicos e a estrutura de eventos. Do total de 135 propostas apresentadas e analisadas pela Manaus CUT, 99 foram habilitadas, 34 apresentaram irregularidades e duas foram inabilitadas, ao que consta no edital solicitado pela Manaus CUT. Eu volto com você ao estúdio do Jornal em Tempo. Vitor, muito obrigado pelas informações. Agradeço também a você aí de casa pela audiência, porque o Jornal em Tempo desta sexta-feira fica por aqui. Você vai assistir agora ao SBT Brasil. Boa noite. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã.